Música Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Está na Constituição, o poder público tem o dever de proteger a fauna e a flora, além das práticas que colocam em risco a função ecológica e a extinção das espécies ou que submetam os animais à crueldade. Quem pratica ato de abuso, maus-tratos, fere ou mutila animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos, comete crime previsto em lei federal, assim como as pessoas que sabiam do ato e deixaram de impedir a conduta criminosa. Mas mesmo com toda essa legislação, muitas espécies aqui no Brasil correm o risco de desaparecer. No Cerrado, por exemplo, além das espécies que já estão em extinção, há outras que correm o risco de entrar para a lista, como é o caso do lobo-guará e da onça-pintada. Para falar sobre os animais em extinção, eu recebo aqui no estúdio o analista ambiental do Instituto Brasília Ambiental, Ibram Almir Picanço de Figueiredo. Olá Almir, seja bem-vindo. Obrigado. Também está conosco o professor de medicina veterinária de animais silvestres e de laboratório da Universidade de Brasília, Rafael Veríssimo Monteiro. É um prazer tê-lo conosco, Rafael. Prazer, eu sou do meu. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer os animais que estão em extinção no Cerrado Brasileiro. São vários os fatores que levam o animal a aparecer na lista de ameaçados de extinção, como a quantidade da espécie no meio ambiente, a distribuição geográfica e a redução da população nos últimos 10 anos. O zoológico de Brasília abriga alguns desses animais. O que a gente faz? A gente recebe esses animais no zoológico, na medida do possível, de acordo com as condições de alojamento, e aí trabalha com a reprodução deles. A gente tenta reproduzir e deixar o animal ter um programa pronto para que, se no futuro recuperar algum hábito e tiver condições de fazer uma reintrodução, nós temos pelo menos a origem do animal e pode começar a preparar uma população para uma reintrodução. O Cerrado é o segundo bioma brasileiro que mais sofre com a ocupação humana. E isso reflete diretamente na vida dos animais. Mais de 130 espécies estão ameaçadas de extinção. Uma delas é a anta. No caso do Cerrado, as queimadas detonam o ambiente, o animal na fuga desse ambiente se perde, cai numa cidade. Outro problema é a falta de um programa oficial de conservação em cativeiro. Ainda não tem um programa de conservação oficial. Porém, nós já temos o cuidado de reproduzir os animais aqui. Sabendo a origem dos pais, não deixando de ter retrocruzamento, ou seja, pai com filho. O IBRAM, Instituto Brasília Ambiental, elaborou uma lista recente de vários animais ameaçados de extinção no DF e em Goiás. Tamanduá bandeira, onça pintada, lobo guará, jaguatirica e a anta são alguns deles. Para essas espécies não desaparecerem de vez no meio ambiente, o melhor caminho é a reprodução. Mas uma reprodução bem organizada, né? Para não soltar animais que tenham uma característica genética de outro ambiente no ambiente X. Nós, enquanto zoológicos, trabalhamos em conjunto com os pesquisadores que estão no campo, que estão trabalhando com as comunidades, com as pessoas, para educar, para não pressionar, não capturar os animais. Com os grandes empreendimentos, para não detonar a área, não desmatar, não destruir. Então é um trabalho que tem muitos fatores contribuindo para salvar. Nós temos muitos animais em extinção, como vimos aqui no Cerrado, mas há outros, não é? Fala um pouquinho dessas outras espécies que estão ameaçadas e que não estão aqui no Cerrado. Bom, o processo de extinção da espécie aqui no Brasil, a gente tem que pensar sempre o ecossistema mais ameaçado foi a Mata Atlântica. Então foi onde começou a colonização, foi onde começou a urbanização, a retirada dos recursos naturais. Então é na Mata Atlântica que estão concentradas a maior parte das espécies ameaçadas de extinção. Acho que a maior, mais famosa delas atualmente é o miculeão dourado. Então é um animal que está na nota de 20 reais, assim. E eu acho que o Brasil tem que ter o orgulho de ser o único país no mundo que rebaixou um animal de criticamente ameaçado para só ameaçado, o que é uma melhora, acreditem, graças a um processo de conservação bem efetuado com o miculeão dourado. Então, se é nessas espécies de Mata Atlântica, obviamente com a colonização avançando, outros ecossistemas se tornaram bem ameaçados. E hoje em dia eu ressaltaria o ecossistema do Cerrado devido à questão de ser o grande berço de produção agrícola brasileira hoje em dia. Então a nossa grande produção de gado, principalmente, soja, trigo, milho, entre outros produtos agropecuários, levou e o ambiente do Cerrado ser propício para a produção desses produtos agropecuários. Então leva hoje em dia uma grande pressão de destruição do Cerrado. Então quase metade do Cerrado já foi destruído atualmente. E eu, como sou um carioca originário da Mata Atlântica, trabalhei inicialmente com a Mata Atlântica, eu não quero que o Cerrado chegue ao ponto que a Mata Atlântica chegou com só 7% da sua área original, remanescente. Então acho que a gente tem que atuar de uma forma bem aguda e a participação dos órgãos estaduais como IBRAN é fundamental nesse processo para que a gente possa, daqui a 20, 50 anos, olhar para trás e ver o Cerrado ainda está aqui, a gente tem espécies representativas. Isso é bom para a nossa espécie. Acho que a gente tem sempre que ressaltar isso. Há um grande lucro com a saúde da nossa espécie na preservação desses animais ameaçados de extinção, não só pela mera questão de existência do animal, que para mim é importante, mas para outras pessoas podem não ser. Mas quando a gente pensa no ecossistema e na saúde da nossa espécie, da nossa população, ter um ambiente natural em condições adequadas é importantíssimo. É, e Almir, o IBRAN ele está desenvolvendo um estudo, não é, com relação a essa extinção de muitos animais. Fala um pouquinho sobre esse trabalho de vocês. Bem, nós começamos esse trabalho em 2011 com a publicação da lista oficial de fauna do Distrito Federal. Baseado nesses trabalhos de pesquisa bibliográfica para formar essa lista, surgiu o interesse do órgão em trabalhar mais focado nos animais ameaçados. Então, nós procuramos nos informar com o ICMBio e verificar como fazer essa nossa lista. Baseado nesse contato com o ICMBio, que é o órgão que trabalha oficialmente, a nível nacional, com os estudos de conservação da fauna, nós, nós, foi nos passada a metodologia e foi nos informado que, devido à dimensão do Distrito Federal, não é possível aplicar a metodologia somente para o Distrito Federal. Então, nós entramos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás e eles também estavam com, nesse mesmo período, com esse interesse também em começar esse trabalho, então, casou os interesses. E nós montamos esse grupo entre os dois órgãos para montar essa lista. Nós participamos, a primeira etapa da elaboração da lista de fauna, ela é o convite dos coordenadores de taxo. O que são isso? São basicamente especialistas com grande experiência na espécie, no grupo de animais que vai ser estudado, por exemplo, mamíferos, aves, répteis. Então, nós fizemos um convite para pesquisadores da UNB, da Católica, alguns de Goiás também. E eles, todos que nós convidamos, atenderam o nosso convite. É um trabalho, na verdade, para eles é voluntário, não tem nenhuma... A não ser o amor pela academia, pela pesquisa, pela pesquisa. A contrapartida da preservação da natureza. Então, isso é uma coisa bem positiva. E a partir desse momento, nós fomos capacitados pelo ICMBio para realizar essa análise, porque isso é muito importante, porque é uma análise que deve ser feita de uma forma bem criteriosa, para que não venha a ter críticas, não venha a ter discussões sobre a avaliação quanto a ameaçada ou não. Porque, a partir do momento que você classifica um animal como ameaçado, existe uma série de consequências, inclusive legais, que passam a ser atendidas para o manejo, a gestão dessa espécie. Então, assim, nós estamos nesse momento, numa terceira etapa, que é a parte de compilação de dados. O que é isso? Para a gente avaliar a espécie, como ameaçada ou não, a gente precisa ter informações de cada espécie. Então, a partir dessa ficha, que é como se fosse um catálogo, digamos assim, de cada espécie, é feita a análise com outros especialistas que vão ser convidados do Brasil para chegar a uma definição, se ela é ameaçada ou não. Então, isso é feito com uma oficina, onde vai se reunir os pesquisadores, a gente vai analisar, espécie por espécie, o real estado dela em Distrito Federal e Goiás. Rafael, na sua opinião, o que mais causa a extinção ou o fato de um animal entrar para essa lista de extinção? Qual é o fator que mais ocasiona a extinção dessas espécies, na sua opinião? Bom, acho que a gente pode agrupar eles em quatro grandes fatores. Produção agrícola, então a derrubada de áreas naturais para a produção de alimento para a espécie humana, seja gado, pecuária, seja parte de grãos de uma forma geral. Segundo fator é urbanização, crescimento das grandes cidades. Hoje em dia as cidades já não são mais cidadezinhas de 50, 60 mil habitantes, mas sim grandes megalópolis de 15 milhões, 20 milhões de habitantes. Então o impacto dessas cidades no seu redor alcança às vezes centenas de quilômetros, devido à poluição. Então é só olhar Beijing no Google Earth e aí você vai notar que tem uma mancha cinza em cima da cidade, você não consegue enxergar o solo mais. Então o terceiro fator seria, um pouco resultante desses dois primeiros, é a fragmentação do ambiente. Então não existe mais uma área contínua de ambiente, então pequenas manchas florestais que diminuem muito a possibilidade de sobrevida dos animais ali dentro. Então você começa a limitar o tamanho do que vive ali dentro, você começa a limitar o tamanho dos predadores, a diversidade, e isso ocasiona expulsão. E o último grande fator, que é resultante desses três anteriores, é poluição química e biológica. Então grande quantidade de restos dos nossos processos industriais sendo jogados indiscriminadamente nos oceanos e nos rios, assim como poluição atmosférica. Então a gente saiu de uma concentração de CO2 na atmosfera de 0,3 partes por milhão há 20 anos atrás, agora 0,3, agora já está chegando 0,4. Então a gente quando passar de 0,6, eu tenho dúvida se a gente vai conseguir pensar direito, porque isso é um efeito bem estudado nos astronautas, né? Então eles vão passar longo tempo, a concentração de CO2 começa a aumentar dentro da cabine por algum motivo, tem um filme famoso que fala dessa situação, e você começa a não pensar direito, porque se tem muito CO2 na atmosfera, você não consegue fazer troca gasosa direito, e a nossa capacidade intelectual começa a cair. Então esses quatro fatores associados levam a um grande número de extinção de espécies, e a gente não fala de uma espécie ou outra, mas sim de milhares de espécies. Tem um reloginho na internet com a taxa de extinção de espécies, e enquanto a gente está falando, alguma espécie está sendo estudada. Hoje em dia a gente assume que na realidade, por exemplo, em Mata Atlântica, várias espécies devem ter sido extintas sem que nós tivéssemos nem consciência de que ela existia. Então porque a degradação foi tão rápida que ela desapareceu antes da gente notar. E é impressionante como... Ah, mas não é possível, ainda tem bicho desconhecido? A gente encontra animais grandes, sem nunca ter notado nos últimos 100 anos. Então na Tailândia, há pouco tempo, foi encontrado um cervo, um animal de 120 quilos que ninguém nunca viu, isso é impressionante. Na Amazônia ainda, a cada momento que você aumenta a taxa... O estudo em Amazônia é na margem do rio daquele, você acha uma espécie de macaco nova. E várias espécies que a gente conhece hoje em dia, as ferramentas moleculares, a análise genética, tem mostrado que na realidade eles são muito parecidinhos, mas são espécies completamente diferentes, às vezes com números de cromossomos diferentes, taxas reprodutivas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todo esse processo, porque essa perda de espécie, velha frase, extinção é para sempre, não tem retorno. E existem trabalhos mostrando que a taxa de recuperação de grandes extinções é lenta. Então quanto mais a gente atenuar esse impacto que a gente está causando agora, mais rápido a gente vai se recuperar no futuro. Mas se a gente deixar a coisa afundar muito, a gente vai demorar talvez centenas de anos até conseguir recuperar o equilíbrio dos nossos ecossistemas novamente. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre os animais em extinção. Participando do programa, o analista ambiental do Instituto Brasília Ambiental IBRAM, Almir Picanço de Figueiredo, e o professor de Medicina Veterinária de Animais Silvestres e de Laboratório da Universidade de Brasília, Rafael Veríssimo Monteiro. Rafael, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre alguns animais que se encontram em extinção. Agora, a maioria das vezes esses animais são muito carismáticos, não é? A gente falou sobre o mico leão dourado, aquele é muito bonitinho, chama muito a atenção, mas existem animais que não são tão carismáticos, mas também se encontram ameaçados. Como é que esses animais podem ser melhor protegidos? Na realidade, esses animais estão sendo protegidos. Então, o projeto, por exemplo, o mico leão dourado, eu acho que é um bom exemplo disso, que a gente considera ele uma espécie símbolo e com uma atuação de guarda-chuva. Como assim, uma atuação de guarda-chuva? Então, na hora que eu protejo o mico leão dourado, que é um animal carismático, né? Vira uma nota de 20. Difícil a gente ver, sei lá, um urubu, né? Numa nota de real, assim. Então, ele chama a atenção e quando eu começo a proteger a área dele, eu também estou protegendo o tangará dançarino, que acontece na mesma área, que é um animalzinho, um passarinho desse tamanho, que poucas pessoas até conhecem. Eu protejo aquela borboletinha 88, famosa que a gente vê, que é um animal também ameaçado de extinção. Eu protejo todas as plantas na área, que estão na área do mico leão dourado. Então, o mico leão dourado, e é importante a gente saber isso, é só um símbolo de conservação. Então, ele é importante, mas ele sendo usado como ferramenta, ele também protege todos os animais, plantas, micro-organismos, eumintos, qualquer ser vivo que também esteja na mesma área de ocorrência dele. E eu acho isso um ponto importantíssimo de ressaltar, porque há anos atrás, ainda na época do Orkut, antes do Facebook, eu fui fazer uma pesquisa assim e encontrei assim, quem será que se preocupa com o mico leão dourado? E, sei lá, tinham três associações, comunidades, eu amo o mico leão dourado. Eu falei, pô, será que tem alguma que odeie o mico leão dourado? E tinham 17 comunidades, eu odeio o mico leão dourado. E eu fiquei assim, meio, por que isso? O animal é carismático, o maior exemplo brasileiro de conservação, a gente atuou bem, a gente salvou o animal, por que mais gente odeia do que ama? E eu acho que é justamente a questão de achar, transformar o símbolo e só ver o símbolo, e não toda a atuação de conservação que ele acabou levando junto. Então, dinheiro de conservação não é muito. Então, a gente não tem como fazer um projeto de conservação para Borboletinho 88, para o Tangará Dançarino, para a Planta Rara do Cerrado, para a jararaca que ninguém gosta, mas quando eu protejo o mico leão dourado, eu estou protegendo todos os animais juntos. Então, por isso, o efeito guarda-chuva dele. Debaixo do mico leão dourado, estão protegidas várias outras espécies. Então, eu acho isso uma estratégia interessante, e é que tem funcionado mais hoje em dia por conta do dinheiro curto. A gente protege uma, vende essa espécie, faz camiseta com ela, mas debaixo dela estão protegidas várias outras, que o que importa é o ecossistema como um todo. Muito interessante. E eu queria conversar também, Almir, sobre a legislação. A pena para quem, por exemplo, caça um animal em extinção, ela é mais severa do que para um outro que não está em extinção? Fala um pouquinho sobre a legislação aqui no nosso país. Sim. A lei de crimes ambientais, ela prevê, entre outros crimes, o crime de caça e de outras atividades equiparadas à caça, como a panha de ovos e larvas, a perseguição do animal ou a própria manutenção em casa de um animal. Fazer essas ações com qualquer animal silvestre é passível de pena, de prisão, de multa, mas se esse crime for cometido com um animal ameaçado, essa pena é aumentada pela metade, 50% a mais de pena. E esse é um dos pontos que é relevante à análise a nível estadual das espécies ameaçadas. Porque, como eu falei, algumas espécies, elas constam em listas estaduais e não constam em listas federais, na lista federal. Então, para animais como esse, o crime, ele não aplica a majorante de 50%. Se ele estiver numa lista estadual, naquele estado, se for cometido crime naquele estado, passa a aplicar essa pena. Além disso, um animal criado em casa, por exemplo, o juiz, dependendo do nível de domesticação, o juiz pode excluir a pena, por exemplo, para esse crime. Mas se essa espécie é ameaçada, o juiz não pode excluir essa pena. Então, por isso que eu falei, considerar um animal ameaçado é muito sensível, é muito importante, mas é muito sensível porque você pode estar interferindo em consequências legais relevantes. Então, além dos planos de conservação da espécie, que realmente é muito importante, você pode gerar esses projetos que vão ter essa função de guarda-chuva, de preservar a espécie de guarda-chuva. Além disso, você tem consequências legais. Então, essas consequências legais, se a gente, de repente, cometer erros, a gente pode estar interferindo de uma forma muito grande. Então, o cuidado nessa pesquisa é muito importante. E essa questão de ter um animal em casa me lembrou uma coisa, Rafael. O que caracteriza um animal domesticado e um animal que não pode viver dentro de uma casa, por exemplo? O IBAMA publica uma lista dos animais considerados domésticos aqui no Brasil. E esses animais domésticos estão fora de qualquer tipo de legislação ou de ingerência dos órgãos de fauna. Nessa lista de animais domésticos, por exemplo, estão o avestruz, o periquito australiano, a calopsida, que são animais... Capagaio. Então, aí não. E aí eu queria, assim, abrir um parênteses que eu acho que é importantíssimo, assim, é parte do meu discurso de conservação importante, é defender a criação de animais silvestres para o mercado doméstico como uma ferramenta fundamental de conservação. Então, a minha argumentação é boi, cavalo, galinha, não estão ameaçados de extinção porque foram domesticados pelo homem. Se eles fossem espécies silvestres ainda, talvez eles estivessem sob uma ameaça porque a gente não conhece eles. Então, a estratégia que é utilizada pelos órgãos de fauna aqui no Brasil há 20 anos é de inibir completamente a criação comercial. E eu lhe afirmo como um cara que trabalha com animais de natureza e em cativeiro, que trabalhar em natureza e aprender na parte de medicina veterinária é dificílimo. É um trabalho caro, demorado, em que rende poucos frutos. Mas no cativeiro, eu posso coletar sangue da hora que eu quiser, eu posso cuidar dele, eu posso tratar ele, eu posso melhorar ele e posso, com essa informação adquirida a partir do cativeiro, ajudar o animal em natureza. Será que a gente teria perdido pelo menos a ararinha azul como um animal que hoje em dia está praticamente considerado extinto, tem poucos animais em cativeiro, se a gente tivesse tido mais informações de papagaio verdadeiro, por exemplo, que a gente não tem. É impressionante, mas até hoje eu tenho dificuldades, eu vou a espécies comuns, papagaio verdadeiro, espécies das mais comuns aqui no ambiente natural. Você vai procurar literatura, tem raros trabalhos dizendo quantas células ele tem, qual a característica dele, como ele reproduz, como ele não reproduz. Mas você vai na África do Sul, tem locais de criação que tem 2.500 casais de papagaio verdadeiro reproduzindo, botando 4 filhotes por ano e todos os filhotes estão vendidos no ovo. A gente está perdendo uma grande possibilidade de ganho econômico, de preservação ambiental com o nosso desestímulo à criação das nossas espécies como animais pets. O que a gente preserva hoje em dia aqui no Brasil? Calopsita e periquito australiano. A gente está preservando animais da Austrália que se fugirem no ambiente nacional viram espécies invasoras. Porque aqui não tem predador, não tem doença, não tem nada. Mas se o tuim, o papagaio, a jandaia que estiver querendo fugir da minha casa, ele voltou para o ambiente natural. Eu estou aprendendo sobre essas espécies. Então, eu acho que a gente tem que avançar e mais. Todos os países do mundo, fora o Brasil, a Finlândia exportou no ano passado mais de 12 mil jiboias. Jiboia não é de lá. Sabe quantas jiboias o Brasil exportou? Seis. Quem está preservando mais jiboia? Então, a gente tem que ter uma mudança de posição assim e realmente olhar para a criação de animais silvestres como animais domésticos. É claro que dentro de uma agilação bem colocada, animais ameaçados de extinção jamais podem ir para a mão de um proprietário qualquer sem experiência e sempre um criador registrado. mas eu gostaria de ver mais tuim, mais jandaia, mais jabuti, animais que são da nossa fauna, que são importantes e que quando eu quero treinar meus alunos na faculdade, eu preciso desses animais para poderem eles aprenderem mais. A minha grande dificuldade hoje em dia é ter vamos coletar a cena de papagaio um dia que eu arrumo um papagaio. Uma grande dificuldade porque não tem porque há um desestímulo à criação das nossas espécies no nosso país. Você quer complementar ou mesmo? É, acho que tem que ter um pouco de cuidado com essa questão de domesticar os animais silvestres. Não estou defendendo que deve-se autorizar a criação da calopsita, do periquito australiano, ao invés do papagaio galego, do papagaio verdadeiro Brasil. Eu acredito que o cuidado com essa domesticalização de animais silvestres deve-se ter justamente isso vale para animais que não são do Brasil, animais que podem virar pragas, justamente esse retorno à natureza de animais que foram domesticados e podem voltar à natureza. Eles não iam conseguir se adaptar de novo? Isso, e também podem levar doenças. A domesticalização de animais silvestres tem que ter um cuidado muito grande por causa da reintrodução deles. O estímulo à criação de uma forma ou de outra também pode estimular o tráfego. Descordo completamente. Porque o animal criado em cativeiro, um papagaio que for criado com todos os cuidados necessários, ele vai custar mil reais, digamos. O animal no mercado negro vai custar 20, vai custar 50. Então, eu acho que é muito... É uma questão que é muito... Você tem que ter muito cuidado realmente... É tênue, não é? É. Porque hoje o tráfico de animais silvestres, ele é a principal causa... Da extinção. Eu ia tocar até nesse ponto. De mortalidade de animais. Porque pra você vender um papagaio, morrem 100. Perfeito. Até porque as condições, não é? A gente já viu muitas imagens deles colocando os passarinhos em tubo de PVC, carregando, assim... Se houvesse, de repente, se o nosso país tivesse um grande número de pessoas que pudesse fiscalizar, mas a gente sabe que, infelizmente, fiscalizar essas rotas do tráfico, até porque os traficantes são muito experientes e eles variam as rotas percorridas, não é? Pra apreender esses animais, fica um pouco complexo, né? Assim, Almir, você acha que... O que você acha que deveria haver diante dos órgãos públicos, governo, Estado, Distrito Federal, municípios, até porque eles têm uma obrigação legal na Constituição de defender a fauna e a flora? Como é que você acha que poderia se organizar uma estrutura melhor pra evitar esse tráfico? Bem, os órgãos, em geral, precisam urgentemente... Eu falo lá dos órgãos específicos de meio ambiente. Eles precisam, isso no Brasil todo, precisam de uma valorização maior, tanto dos profissionais como da própria estrutura como órgão ambiental. Hoje você tem quase todos os órgãos do Brasil, posso falar isso com certeza, assim, que é difícil você ter alguma exceção de um órgão que não tem dificuldade de pessoal, de quantitativo, né? De pessoal, até bem remunerado pra fazer determinadas ações como fiscalização... Nas estradas, Nas rotas. Fiscalização de fauna, você vai ter que entrar realmente no interior do país pra poder fazer esse trabalho. Mas, além disso, é preciso ter um cuidado político muito maior, de repente, uma promotoria específica pra cuidar de casos relacionados à fauna. Você tem promotoria de meio ambiente, mas, talvez, especificar mais pra relacionados à fauna seria interessante. A legislação brasileira, ela... Isso é uma coisa que muita gente fala há muito tempo. A legislação ambiental é uma legislação boa, só que, realmente, é muito difícil cumprir a legislação ambiental do Brasil. Muitas vezes, o meio ambiente, ele é visto como um vilão do progresso e, na verdade, a gente sabe que o desenvolvimento sustentável, a gente não é contra o desenvolvimento, mas o desenvolvimento sustentável, ele é a forma, é a melhor forma de desenvolvimento. Então, é preciso ter esse contrapeso na balança do desenvolvimento do meio ambiente. Então, assim, nós temos, ao mesmo tempo que nós estamos estimulando a compra de veículos com redução de IPI para facilitar a compra, acesso ao veículo, as pessoas lembram, ah, mas falta estacionamento, falta estrada, tem a poluição, mas, por exemplo, o atropelamento de fauna, ele é a segunda causa, a segunda maior causa de mortalidade de animais no Brasil. Então, só perde para o tráfico de animais silvestres. e nós não conhecemos legislações enfáticas que permitam você limitar a velocidade das estradas ao redor de unidades de conservação. Então, falta um interesse um pouco maior de realmente tentar resolver o problema. Então, esse é um exemplo de medidas que podem vir, voltando ao assunto das espécies ameaçadas, dos planos de ação para a preservação da fauna, pode se envolver também a identificação das ameaças e as formas de mitigar essa ameaça. Olha, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Foi um prazer. O prazer foi nosso, acredito. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui, mas, na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.